Boa tarde, agradeço a presença de todos e agradeço à Fundação Rui Cunha que uma vez mais está a suportar as nossas atividades e está a permitir que a Associação Amigos do Livro em Macau se mostre publicamente e realize este tipo de ações que espero venham a interessar cada vez mais as pessoas de Macau. Agradeço também ao orador e à Dra. Teresa Sena que é a coordenadora destas conversas. Posso anunciar que as próximas conversas serão no dia 7 de setembro. Será o professor Carlos André aqui presente. Em 26 de outubro, o professor Yao Jiming e no dia 30 de dezembro, o doutor Peter Shen Guaiming. Passava a palavra à Dra. Teresa Sena. Bom, muito obrigada a todos. Obrigada, Carlos, por ter aceito. Esta conversa de hoje foge um pouco de planeado inicialmente para esta primeira série dos encontros. planeámos primeiro fazer uma série de sessões mais abrangentes sobre as literaturas em presença em Macau, a portuguesa, a chinesa e naturalmente a de Macau, com intenções de conseguir estender ao sudeste asiático, que é um assunto que normalmente não é abordado aqui nos encontros literários de Macau. Enfim, temos alguma dificuldade em encontrar alguém para tomar este tema. Mas, de qualquer forma, não quisemos deixar de falar sobre o Camilo Peçanha na passagem do 90º aniversário da sua morte e antecipar um pouco as comemorações dos 150 anos do seu nascimento para o ano. E que esperamos, fazendo votos, que aconteçam e que haja um outro apoio local, bem diferente daquilo que foi quando houve um grupo e não estávamos nisso, Carlos, a que há 10 anos quisemos fazer uma série de iniciativas. Bom, já que falamos sobre conversas sobre o livro e, dadas as características peculiares de todo aquele livro de renome paradigmático na literatura mundial, que é a Clépsida, vamos convidar-nos o Carlos Moraes José para nos falar sobre este assunto. Mas, antes disso, eu gostaria de relembrar, porque nem toda a gente estava em Macau nessa altura, como o Carlos, penso que iniciou um pouco nos estudos, ainda numa perspectiva bastante antropológica, mas com um ensaio marcou na cidade. Foi a Casa para a Morte. Penso que foi premiado, não foi? Foi. E aproveito a oportunidade também, já pensando um pouco no que poderá ser o evento do próximo ano. Olha, pois. Era a surpresa que ele trazia. Um belíssimo quadro no nosso saudoso Nome Barreto, que tem mais. E, portanto, seria uma boa oportunidade, eventualmente, para recuperar este espólio. Esse artigo foi secundado por um outro que eu considero notável, o Poeta no Seu Santuário. Foi publicado no Jornal de Letras. E, a partir daí, temos a edição da tradução inglesa de Rui Cascais, que foi feita em 2001. E a fixação das variantes da Clepsida, num livro, também em colaboração com o Rui Cascais, editado em 2004 pelo Instituto Internacional de Macau, depois da aventura da localização do Caderno Poético, ao Caderno Negro. E, a partir do exemplar do Centauro de São Paulo, são emendados pelo autor. Portanto, haverá espaço para mais edições da Clepsida? Carlos, conseguiremos motivar Macau para o ano, para comemorar os 150 anos do nascimento do Camilo Poçanha? Como? Portanto, eu penso que, para além da própria escrita de Camilo Poçanha, que nos vais falar aqui, há toda uma produção cultural na música, na arte, na própria literatura, a partir de Camilo Poçanha, que poderia ser vista. Gostava de partilhar com a assistência uma coisa que eu penso que é pouco conhecida. e que dá uma outra dimensão ao Camilo Poçanha. Isto, não sei se conheces, foi um catálogo elaborado pelo Jonathan Chaves, um grande sinólogo, professor de Georgetown, de ancestralidade judaica ibérica, para uma exposição que foi feita em Nova Iorque, em 2000. E ele diz isto sobre o Poçanha. Não vou ver. Mas admite, com grande humildade, que Camilo Poçanha, em 1914, foi capaz, sem os benefícios nem os estranhos da sinologia que ele teve, de fazer uma edição, uma tradução muito superior àquilo que ele próprio fez. E deixava isto no bar. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite ao Rogério Béodrancoelho, à Teresa Sena, por ter lembrado de mim. Eu tenho a maior consideração por, acho que este tipo de iniciativa, que começa a ser, basicamente, já rara em Macau, e no mundo, que esta coisa dos livros começa a ser um bocado cansativo para as pessoas que vivem na internet, não é? Isto começa a ser só para aficionados, é uma espécie de clube privado, qualquer dia, as pessoas que se interessam por livros e por poesia, estas coisas, deixou de ser um fenómeno social, de ser um fenómeno global, assim, uma coisa. Sempre foi, na verdade. Mas, vamos deixar isso, e queria sublinhar o aspecto que isto é uma conversa, isto não, eu não vou fazer uma conferência, não tenho nenhuma tese para apresentar, não tenho nenhum texto para ler, vamos ter uma conversa sobre o que é editar Camilo Pessanha, ou o que tem sido editar Camilo Pessanha, portanto, é nesse sentido, e enquanto conversa, estou aberto a inputs, portanto, a observações que as pessoas querem fazer sobre a questão, porque todos aqui que estamos presentes, no fundo, eu não sou nenhum especialista, sou uma pessoa que gosta de poesia, que quando chegou a Macau, sempre sou por, já sempre sou, por Camilo Pessanha, mas que, com a minha presença em Macau desde os meus 26 anos, e este texto que a Teresa acabou de mostrar teve alguma piada porque eu escrevi Mal Cheguei a Macau, foi o meu primeiro trabalho para a revista de cultura onde eu, na altura, fui contratado, e foi o primeiro texto que eu escrevi, foi muito simples, porque eu já conhecia o Camilo Pessanha, porque tentei-o ajustar, digamos, com o mundo teórico de onde eu vinha, que é o mundo da antropologia, e tentar fazer um texto que o que eu passasse a... Eu não sou um crítico literário do ponto de vista de quem tem um curso de letras, de quem analisa a literatura do ponto de vista unicamente, digamos, literário, pelo contrário, eu procuro sempre ver os autores de um ponto de vista antropológico, ou seja, num contexto um pouco mais alargado e que não chega à dimensão mais profunda que os críticos literários chegam. É outro aspecto, é um aspecto mais do simbolismo, das coisas, mais da relação com a sociedade, da relação com a cultura, etc. Portanto, foi nesse sentido que eu comecei a abordar Camilo Pessanha neste texto A Casa para a Morte, relacionando neste caso com a filosofia e com o pensamento chinês, mas, portanto, e a partir daí comecei-me a interessar, não sei, se querem que vos diga, é muito estranho a minha relação com Camilo Pessanha porque talvez se eu não tivesse estado em Macau nunca tivesse tido uma relação tão próxima com o autor, mas o facto de estar em Macau, de estar sozinho, de andar nas ruas sozinho, de ser uma pessoa que se interessa pela literatura, é como se o fantasma de Camilo Pessanha me apoiasse, me justificasse de alguma maneira. E é isto que eu acho bonito na poesia, que é quando um poeta, que eu nesses momentos me considero, anda nas pegadas de outro poeta. Eu sempre tentei isso na vida, que é andar nas pegadas daqueles que eu considero que são os meus maiores. Isto aconteceu também a África com Rimbaud, acontece-me em França com Baudelaire, em Paris, acontece-me em Macau com Camilo Pessanha. Portanto, eu muitas vezes, quando cá cheguei e tinha muitos passeios solitários, muitas vezes sentia a presença da sombra do Camilo Pessanha, não como inspiração, mas como contexto, como ok, eu não estou aqui sozinho, alguém viu isto antes de mim, por exemplo, o poema Meus olhos apagados ver de água cair, de beira dos espelhados cair, sempre cair, meus olhos apagados e cansados, eu não sei os poemas de cor, mas este poema para mim foi muito um poema de Macau, era uma coisa que eu quando estava em Macau começava a chover, eu punha-me, eu abrigava-me debaixo de um pequeno tolo, ainda no tempo em que havia Porto Interior e havia um peixe que deitava bolas de um... havia um peixe de Néon que fazia bolas, não sei o quê, e havia arcos onde nós podíamos, segundo a tradição da arquitetura local, portanto, esperar que a chuva passasse debaixo dos arcos e eu quando vi a chuva cair intensamente a perceber este poema tem que ter sido escrito em Macau, isto é daqui, eu estou aqui, isto é lindo, enfim, isto é o sentimento poético que se tem perante os poemas dos outros e esta companhia que nos faz, portanto, eu comecei-me a interessar de facto mais por Camilo Peçanha do que me interessava quando estava em Portugal, não tinha obviamente a mesma relação, interessei-me a tal ponto que quase sinto muita timidez em falar sobre o assunto, porque é tal coisa, quando nós entramos num assunto que temos muita facilidade em falar sobre ele, quanto mais o conhecemos, mais difícil é às tantas, temos uma opinião formada sobre esse assunto e comigo isso passou-se um bocado com o Camilo Peçanha, no entanto, não deixei de me interessar e continuei a trabalhar sobre ele, a tentar que ele fosse um autor de Macau, nesse sentido, é o texto O Poeta no Seu Santuário, tentar justificar dizendo que Camilo Peçanha é um poeta de Macau, é um poeta português de Macau, porque viveu aqui e, aliás, há uma coincidência com a minha vida, ambos viemos para cá com 26 anos e eu percebo muito bem o que é que sente um homem de 26 anos quando chega aqui, é complicado e ao mesmo tempo é fascinante e ao mesmo tempo é absorvente e quando nós damos por ela somos uma pessoa diferente e eu penso que o Camilo Peçanha terá passado pelos mesmos, não veio no mesmo tempo que eu, mas terá passado por esta coisa de viver numa pequena comunidade, todos os problemas, que existem nesta pequena comunidade, o modo como nós somos rejeitados pela comunidade por termos uma determinada sensibilidade que nem sempre está de acordo com a maioria e que entra em conflito com a maioria, tal como ele entrou, tal como outros entraram, etc, etc. Mas, pronto, vamos então, agora que eu me confessei, desculpem esta parte confissional, mas é também para ver se isto chega à meia hora, porque senão isto é muito rápido, vamos então falar sobre a edição do Camilo Peçanha. Ora, o Camilo Peçanha, como vocês sabem, começou por ser publicado em jornais em Portugal no tempo em que ele estava ainda na Universidade em Coimbra e publicava algumas coisas por ali, incluindo no Jornal de Mangualdo, onde o seu amigo Alberto Osório de Castro tinha algum, era editor ou qualquer coisa do género. Bom, isso nada disso tem importância, se nós dois estamos a pensar que edição fazer hoje de Camilo Peçanha, mas a primeira edição realmente dos poemas de Camilo Peçanha para além dos jornais, onde ele publicou, também em Macau, foi os 16 poemas que saíram na revista Centauro em Portugal em 1916. Ora, este é um momento dramático na vida do homem. É um momento de desistência de Portugal. É um momento em que a última vez que foi em Portugal em 1915 acontece uma coisa terrível para ele, que é ele está apaixonado toda a vida por uma mulher, essa mulher acabou de ser viúva, ele pensa que é talvez um momento em que ela finalmente concorde em casar com ele ou não sei o quê, o que é que ele pensava, mas o Camilo Peçanha sofria de um problema e agora vou ser altamente subjetivo, vocês podem não concordar comigo, mas ele sofria o mesmo problema com António Nartot. O António Nartot era um homem fascinante, um francês, surrealista, poeta, etc. tomava ópio como o Camilo Peçanha e tinha uma boca nojenta, era nojento, era preta, os dentes negros, maneira esquisita de falar, não era atraente para as mulheres, de facto, era nojento. E a Ana Castro Osório não quis, não admirava imenso o Camilo Peçanha, mas provavelmente não houve química, não havia uma química ali, não havia não sei o quê, a Anais Nino diz isto do António Nartot, a Anais Nino adorava o António Nartot, achava, este é o homem que eu gosto, mas é impossível, fisicamente é impossível, não consigo. Pá, preferia o Harry Miller, que era uma besta, escrevia mal, não diz nada de jeito, tem um ou dois parágrafos de jeito em toda a sua obra e tem, dois ou três, de facto, mas aquilo é uma porcaria, o Artaud não, tem uma obra que é super importante, ainda hoje é uma obra de referência, mas em termos físicos, o grande desilusão, o Camilo Peçanha volta para Macau às pressas, a correr, basicamente, quando percebe que aquele amor da vida dele, que eu também penso que era um bocado mitificado e demasiado, ele próprio, sabem que os homens às vezes arranjam maneiras de não se apaixonar, quer dizer, estou a apaixonar toda a vida por uma mesma mulher, então nunca mais me apaixono, e as mulheres também fazem isto, as pessoas fazem isto, que é arranjar uma obsessão que é para se defenderem do resto, e na verdade eu penso que o Camilo Peçanha fez um pouco isto, foi, arranjou aquela obsessão para Ana Castro Osório, ou Ana Osório de Castro, nunca... Castro Osório, Castro Osório, e, digamos, cavalgou as suas frustrações naquela obsessão, dizendo, olha como eu sou um desgraçado, porque nunca consegui realizar este amor da minha vida, que ele, aliás, nunca teve nenhuma razão para ser realizado, porque ela nunca lhe deu, digamos, esperança nenhuma, a não ser uma amizade por um homem culto, um grande poeta, que ela admirava, mas prefiro casar com um poeta menor, como Paulinho de Oliveira, que era um poeta menor, ninguém sabe dele na história, escreveu umas coisas que ninguém hoje lê. No entanto, compreende-se, não é? Uma coisa é poesia, outra coisa é realidade, é, enfim, o corpo e a relação que nós temos com a realidade através do corpo. E ela, de facto, não conseguia ter essa relação com o Camilo Peçanha, o que, pelas descrições da época, é de algum modo compreensível. Isto foi um grande choque para ele, ele imediatamente fugiu para, voltou para Macau a correr, reza a lenda que chegou a barco e perguntou onde é que estão os chineses? Isto é em Lisboa ainda, onde é que estão os chineses? Estão na Casa das Máquinas. Ele foi correr para a Casa das Máquinas porque sabia que onde havia chineses havia óbio. portanto, ele lá foi correr atrás do vício que teve intermitentemente. Não podemos também pensar que assim, o Camilo Peçanha era um opióman que não sabia o que fazia, que andava em... Não é nada disso. Não é nada disso. As pessoas sabem perfeitamente o que fazem. O óbio não é nada que faça as pessoas perder a noção da realidade. é outra coisa. Como é descrito, aliás, neste texto que eu publiquei, em que eu ponho várias descrições das sensações do óbio, não tem nada a ver com a ausência da realidade. Tem a ver com a ausência da dor. É uma coisa diferente. É uma coisa para combater a dor e não para combater a realidade. Mas é porque há pessoas que de facto têm uma sensibilidade, Schopenhauer dizia, há pessoas cuja sensibilidade as obriga ao consumo de determinados estupefacientes. Isto é dito por Schopenhauer. Ele dizia o álcool, o achixe, o óbio, eventualmente a cocaína que na altura ainda não era muito conhecida. Camilo Pessanha seria uma dessas pessoas cuja sensibilidade e a possibilidade de aguentar isto, não é? O que é que eu chamo de aguentar isto? Aguentar isto é aguentar a relação entre mim e o mundo. É dizer assim, como é que eu aguento isto? Isto é doloroso. Kleiss tem uma frase genial que é fui à janela e senti o mundo em carne viva. Não sei se alguma vez vocês sentiram isto, mas às vezes há esta sensação que é nós vamos à janela olhamos para o mundo e é assim, é extremamente desagradável, não aguento isto, não quero estar aqui. É uma sensação que há pessoas que têm e escrevem livros sobre isso. Camilo Pessanha era uma dessas pessoas provavelmente com uma sensibilidade especial. voltando, ou melhor, começando a falar das edições. Esta primeira edição é do Centauro, mas ele deixa em Portugal uma série de poemas que o filho de Ana Castro Azor, na altura com 16 anos e depois mais tarde, em 1920, é publicada a primeira edição da Clepsida em Portugal. Isto é uma complicação porque o que acontece é isto. Eu, quando cheguei à revista Centauro de 1916, pego na revista, folhei a revista e vejo uma série de emendas feitas pelo Camilo Pessanha. Pelo próprio Camilo Pessanha. Porque a revista era dele e ele emendou poemas dizendo que não estavam bem. Bom, ok, mas isto ninguém sabe. Ninguém sabe destas emendas. Estas emendas ficam desconhecidas. A Clepsida sai em 1920. Eu nunca a vi. Nunca vi esse exemplar. O exemplar que havia em Macau e que pertencia ao Camilo Pessanha está neste momento na biblioteca do Centro Científico e Cultural de Macau para onde foi para restauro. Ora, por falta de interesse das entidades de Macau nunca foi pedida de volta. Ou seja, as entidades de Macau estão-se nas tintas para o valor patrimonial que tem a edição da Clepsida do próprio Camilo Pessanha. Não quer saber. O Estudo Cultural nunca escreveu uma carta que eu saiba ao Centro Científico e Cultural de Macau é dizer, dá cá de volta aquela edição de 1920. Isso nunca aconteceu. Eu saiba o que é pena e mostra muito do desinteresse que aqui reina sobre esta questão. Porque isto era aquilo que devia estar em exposição na biblioteca do Leal Senado. Era a Clepsida do Camilo Pessanha pelo próprio. Nunca tive a oportunidade de analisar para ver se estava lá alguma emenda feita à mão pelo Camilo Pessanha. Tentei, mas como não tinha um papel de uma instituição não me deixaram ver, o Daniel Pires em que eu confio plenamente disse-me que viu e que não há emenda nenhuma. Muito bem. Vou partir do princípio que isto é verdade. Pronto. Essa edição do Camilo Pessanha foi feita em 1920. Obviamente não incluía todos os poemas escritos pelo Camilo Pessanha. coisa que há uma nova edição em 1945 que é esta. Está aqui. É feita pelo filho da Ana Castro Osório, João Osório de Castro. Mas que o João Osório de Castro pegou nos poemas do Camilo Pessanha e fez-lhe uma série de alterações. Pôs-lhe títulos, pôs-lhe pontos de exclamação, pôs-lhe vírgulas, pôs-lhe não sei o quê. Mudou palavras. Mudou palavras, que achava que não estavam bem. Enfim, isto fica aqui melhor e tal. O João Gaspar Simões também fez um bocadinho isso ao Fernando Pessoa. Portanto, enfim, é o costume. Portanto, porque eles acham que são melhores do que os próprios autores e pronto, enfim. Enfim. Mas, de qualquer modo, essa edição de 1945 incluía outros poemas que o João Osório de Castro teve acesso e que não estavam na edição de 1920. Portanto, já temos mais poemas aqui. Em 1969, o mesmo João Osório de Castro, faz isto. Estou a ver o que? Disto, metade é um ensaio a justificar a edição, dizendo porque é que ele publicou, porque é que está a republicar. Aqui, ainda inventou mais títulos, põe títulos nos poemas, põe mais pontos de exclamações, isto é considerado... Isso é considerado... Pontoação, sobretudo. Pontoação, etc. Vou-vos dar um exemplo que é inacreditável. Onde Peçanha escreve átomo, vírgula, miserando, portanto, átomo sem tom e miserando, vírgula, miserando, o João Osório de Castro põe átomo, miserando. Portanto, uma pequena partícula, o que faz sentido, porque não tem nada a ver com o outro escreveu. E é muito mais bonito, obviamente, dizer átomo miserando do que átomo miserando não parece Camilo Peçanha, parece um poema de um... Talvez meu, de um canalha assim como eu. Portanto, não do Camilo Peçanha. Bom, de qualquer modo, a coisa continua até que, nos anos 80, uma italiana, Barba Spaggiari, faz uma nova edição do Peçanha, mas sempre baseada no João Castro Osório. Portanto, continuamos num registro que... Em Itália. Em Itália. Exato. Em Itália. Reduzido. Mas depois vem para Portugal. Depois vem para Portugal. 84. E há uma em francês também, mais ou menos... Há três edições em francês. Exato. Também tenho isso, por acaso, mas... 91, mais ou menos em 91. Estava-me a tentar a ter aqui ao... Na ordem cronológica. Ao mundo português. Ora bem, há esta edição de 80 e tal, que eu não tenho aqui, que é uma edição que basicamente recompila o que o João de Castro Osório fez, ou Osório de Castro fez, e não tem grandes novidades. É isto. Até que, por volta de 89, 90, um investigador brasileiro para o fanquete resolve fazer uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo, que é ir aos autógrafos. O que é que é um autógrafo? Para quem pense que é uma coisa que se assina embaixo de uma coisa, não. São os poemas escritos pela mão original do próprio autor. Isto chama-se um autógrafo. E ele vai à Biblioteca Nacional, vem ao arquivo de Macau, e mais, há um problema aqui que surge de repente, que é um Luís Gonzaga Gomes, penso eu, durante a Revolução Cultural em Macau, isto é genial, isto é genial, encontra o quê? Os guardas vermelhos entram no Leal Senado, mandam uma secretária pela janela, não uma mulher, mas uma mesa, um móvel, há uma gaveta que se abre e há um caderno que está lá dentro. Esse caderno é o caderno negro, o famoso caderno negro, onde o Camilo Peçanha, por exemplo, recortava poemas que tinham saído nos jornais e fazia emendas à volta, ao lado. Ou seja, há ali uma série de novas versões de poemas que têm que ser tomadas em consideração. Ora, é o Paulo Franquete que pega nisto e toma em consideração a questão do caderno negro. E, digamos que, portanto, é esta edição que está aqui, que é feita em Portugal, os brasileiros acho que não a quiseram fazer. 95. Isto é 95. mas devia ser mais cedo porque ele teve cá em 90, 91. Mas fez primeiro no Brasil. O Paulo não teve acesso à Revista Central. Porquê? Porque a Revista Central estava, na altura, em fase de recuperação. Estava a ser restaurada pela Biblioteca de Macau. Até penso que era em Portugal que estava a ser restaurada e não estava lá. Portanto, ele não teve acesso às emendas que estavam na Central. teve acesso unicamente ao caderno negro e aos autógrafos. Bom, muito bem, ele faz este livro que ele resolve publicar com a escrita de acordo com o acordo ortográfico pré-33. Portanto, é que isto é publicado exatamente como eventualmente o Camilo Pessanha teria escrito. sem qualquer modernização. Ele faz isto, mas pronto, teve azar porque não teve acesso às emendas que estavam na Central. Quem é que teve acesso às emendas que estavam na Central? Este vosso desgraçado que está aqui, que provavelmente não merecia, mas, olha, desculpem lá, foi eu que descobri. Sorry. Foi muito chato para os investigadores, foram todos chateados com isto, porque foi um gajo que não tem nada a ver com letras. quer dizer, tem a ver, mas não é propriamente um professor universitário ligado às letras que descobriu isto, que chatei-se. Como dizia o José Augusto de Ciabra quando soube disto, dizia-me assim, mas ó Carlos, então e agora há a investigação paleográfica de se é mesmo a letra do Camilo Pessanha ou não é, etc, etc. O doutor dá razão a isto, estava à espera que alguém a fizesse depois de mim. Eu simplesmente a divulguei na medida da minha possibilidade, como o próprio Paulo Frenquetti diz, fui generoso, ou seja, estão aqui as emendas no livro para quem quiser ver e não concordar com aquelas que foram estabelecidas, estão aqui todas reproduzidas em fotografia. Eu achava que isto devia estar mais reproduzido, sinceramente, acho que isto merecia, se calhar, uma edição especial. Não é? Não é? Não, pois, na altura você não estava cá, portanto, não diga nada porque não estava cá. E pronto, mas estão aqui as emendas todas, reparem nisto, não é? Vocês não veem daí as letras, mas veem os riscos, não é? Isto não é uma pequena emenda, isto são coisas importantes. Bom, muito bem, fiz isto com um amigo meu para me ajudar na pesquisa, etc, etc. Fizemos isto, foi um momento genial, vocês não imaginam o que é entrar na boteca do Leal Senado com autorização para ver os livros todos. Passei lá um mês, genial. Livro a livro, vi os livros todos da boteca do Leal Senado à procura de quê? Dos que eram do Camilo Pessanha e fiz uma lista, que também está neste livro, a descrever a biblioteca do Camilo Pessanha que eu penso que é importante para nós compreendermos um autor ver a sua biblioteca para perceber quem que o influenciou, etc, etc, etc. Isto para mim, pelo menos, para a compreensão do Pessanha, foi super importante. A biblioteca do Camilo Pessanha está incompleta porque ele deixou pelo menos 700 e tal livros dos quais restam 300 e tal, mas lá estão algumas coisas e, de facto, é importante para perceber que ele, por exemplo, e a Nietzsche, talvez filosoficamente fosse o homem que ele estava mais próximo fosse Nietzsche porque ele tinha vários livros de Nietzsche importantes na sua biblioteca, entre todos, e não tinha, por exemplo, quer dizer, não tinha. Digo eu, depois de ter visto isto, não sei. Agora, isso é muito importante para depois uma análise posterior da sua escrita e para perceber o contexto em que ele, digamos, amadureceu a sua cabeça e o seu espírito. Bom, feito isto, eu fiquei surpreendido porque a academia quer lá se ver, a academia normalmente não respeita, quer dizer, nós pensamos, bom, são cientistas, respeitam as coisas, mas não, continuaram a ser edições do Camilo Peçanha, nomeadamente esta, ah, mas esta eu adoro, esta é do Gustavo Rubim, esta é uma edição especial. Porquê? O Gustavo Rubim tem uma outra teoria e agora vamos entrar aqui no capítulo que nos vai levar ao ano que vem, que é como editar o Camilo Peçanha finalmente. Então, afinal, o que é que a gente vai fazer disto tudo? Vamos continuar a pôr as coisas da Sepadgiari que um poeta português, como é que ele se chama? O Barraona, uma fraude, pega na Sepadgiari edita igual e diz que é dele, isto é em 1999, para aí, 98, 99, uma edição para deitar fora, dá-se igual a ouvir. Mais tarde, mais tarde, Pois, nem sei, é para deitar fora. Quando vi aquilo fiquei assim, mas que ralho, andamos aqui nós há não sei quantos anos a dizer que isto já mudou e eu ainda ensino o mesmo. Do Franchetti não o poupa. Como? Do Franchetti não o poupa. Pois, claro, aquilo é absurdo. Eu também já não poupo o Franchetti e já lá vamos. Isto é outra questão. Já lá vamos. Ora bem, o que é que diz o Gustavo? O Gustavo diz uma coisa interessante. O Gustavo diz assim, não, os bons problemas são os que eu gosto. A versão verdadeira é a que eu gosto. Eu sou o professor de leites, eu sou o nosso equipe. É assim, muitas vezes, emendar o soneto é errado. A pior é emenda com o soneto, como se costuma dizer. Portanto, é assim, se a melhor versão é esta, porque é assim, eu gosto é disto, que se lixe, não quer se ver. Então, eu faço uma organização totalmente louca da Cleipsid, ao seu gosto. O que eu gosto, eu acho piada, eu acho piada a estas coisas. é um autor a fazer uma cena sobre um autor, está-lhe a fazer um filho nas costas, no fundo, monta nele, não é? E faz um filho, e faz este filho, que é engraçado, que é, para ter a sua piada, nunca será uma edição definitiva. Quer dizer, é uma edição de um autor sobre outro autor, é como se eu agora, tipo, armado em poeta, dissesse, pegue no Camilo Pessanha e olha, o que fica bem, primeiro é este poema, depois é o outro, depois é o outro, e, quer dizer, não tem, digamos, tem uma grande solidez literária, mas não terá uma solidez científica ou rigorosa, ou é a edição do Gustavo Rubinho, que eu gosto. Filológica. Filológica, se quiser. Bom, então, e chegamos a onde? Chegamos, então, às edições do Franquete, é esta, que é a minha, e do Rui Cascais, que eu chamo, geralmente, a Infame, para ter o nome, assim, de António Quadros, e a do António Quadros, é igual à da Spaggiari, portanto, por isso que eu não referi, porque a do António Quadros, é uma edição muito interessante, sobretudo pelos textos acoplados, que é da Europa América, os textos acoplados do António Quadros são muito interessantes, pá, definem um contexto, e definem o quadro geral da obra de Pessanha, tem coisas ali muito importantes, vai buscar, é um homem inteligente, enfim, fala de questões ligadas, não digo à psicanálise, mas a uma psicologia peçanhística, quer dizer, é interessante, é assim, eu não sou um homem da psicanálise, não deixo, no entanto, de usar determinados métodos, ou se quiserem, conceitos, para trabalhar e para pensar, e no caso de Camilo Pessanha, este texto, que aqui estava, há bocado a mostrar, no coiso, exatamente, a Casa para a Morte, é uma análise, um bocadinho, não digo psicanalítica, mas que há alguns conceitos da psicanálise, que entram, obviamente, no texto, embora eu os tenha disfarçado, para não me acusarem de estar a meter a foice em siaralhaia, portanto, quando eu falo da relação com a mãe, falo de uma forma simbólica, e não de uma forma diretamente analítica, mas está lá, quer dizer, se o homem tem, vocês vejam isto, o homem tem, um quarto chinês, a cama é chinesa, o Buda está ali, ali está o móvel chinês, está aqui a fumar ópio, tem aqui a sua amante chinesa, e atrás tem o rosário, que a mãe lhe deu, e que ele chora, quando fala de homem, é este os testemunhos que nós temos, portanto, no último lugar da sua casa, onde ele se recolhe, onde ele volta à posição fetal sob o efeito do ópio, onde no fundo recua para o ventre da mãe, para a proteção da felicidade que nós só temos no ventre de nossa mãe, que é quando sentimos o mundo de uma forma total, ele, portanto, é impossível não fazer uma relação entre esse desejo de morte e mãe, que é, digamos que, compatível, que é um desejo de retorno, o retorno ao ventre, que é o retorno à morte, no fundo, é o encontro da morte, com a vida de Camilo Peçanha, é impossível não perceber que o Camilo Peçanha tem um problema com a mãe, que tem, tem um problema com o pai, que tem, que aliás é um problema que se repete na sua família, filho legítimo, não, já o pai aí tinha sido filho legítimo de um juiz, que só o reconheceu aos 17 anos, e depois o pai faz a mesma coisa, ou seja, tem um filho com a criada, e volta a só o reconhecer aos 17 anos, nós imaginamos o que é uma vida de um jovem, desde a sua juventude até aos 17 anos, não tem pai, e só quando entra para a universidade é que o pai o reconhece como filho, e ele faz a mesma coisa aqui em Macau, isto é inacreditável como as coisas, como há uma compulsão para a repetição daquilo que os nossos pais fazem, de facto é quase dramático, na verdade, no caso de Camilo Peçanha é mais dramático, porque o filho, tendo sido reconhecido, nunca terá sido reconhecido, enfim, como pessoa, reconhecido como filho, mas como pessoa, Camilo Peçanha não tinha grande apreço pelo seu filho, a quem chamava, aliás, nomes não muito abonatórios, e o filho vingou-se, vendendo tudo ao desbarato, mal o pai morreu, genial, gostava de saber onde é que essas coisas estão todas, não, mas isso é o que deviam os investigadores de Macau, hoje, andar a fazer, à procura, pronto, seria uma boa ideia, bom, continuando, o que fazer agora, portanto, pergunta-me a Teresa Senna, com razão, como publicar a Peçanha, vale a pena voltar a publicar, não vale a pena, etc, etc, eu penso que sim, e penso que vale a pena, e até tinha proposto, e vou falar disto em público, porque não quero esconder isto de ninguém, que é que isto seja uma coisa pública, para ver se vale a pena, talvez vocês concordem, talvez não, eu tenho proposto a criação de uma comissão, que incluiria um historiador, uma historiadora, neste caso, a Teresa Senna, dois ou três professores universitários, para se fazer uma edição final, ou pelo menos, uma edição comemorativa, dos 90 anos da morte, ou dos 150 anos do nascimento, que é para o ano, portanto, acho que faz todo o sentido, neste momento, nós, não é uma pessoa sozinha, não é uma editora, não é não sei o quê, mas uma comissão, paga pelo Instituto Cultural de Macau, já agora, que é para não estarmos aqui a trabalhar sempre de borla, porque eu, nem sequer eu tinha proposto isto à Teresa, eu até quero afastar-me disto, não quero fazer parte dessa comissão, porque por aí, por exemplo, o doutor Carlos André, que é uma figura da nossa academia, com provas dadas, e com prestígio suficiente para isto tudo, para fazer parte dessa comissão, para nós finalmente chegarmos a uma edição, tipo final, digna, de Camilo Peçanha, eu penso que isto tinha que ter o contributo, de historiadores, o contributo de pessoas de letras, e talvez até do editor, eventualmente aqui o Rogério. Eu penso que isto era muito importante, isto é um projeto, tem que ser apresentado ao Instituto Cultural, e tem que ter um apoio financeiro do Instituto Cultural, se eles acharem que Peçanha vale a pena fazer alguma coisa com isto. E é isto que eu penso que tem que ser feito neste momento, que é pegar nestes livros todos, que estão aqui, incluindo a Clepsida de 1920, que não está aqui, que é a que falta aqui neste molho, voltar a analisar tudo, voltar a considerar tudo, e finalmente, talvez fazer uma edição nova, em português, de Portugal, sem contar com o acordo ortográfico, se faz favor. Não, não, é porque é muito complicado, eu recuso-me a escrever, passei-te a mão pelo pelo, em que pelo pelo, pelo pelo, é a mesma palavra, desculpem lá, o acordo está tão mal feito, que nos leva a estas, eu fui para, eu já tive, eu quando escrevo, muitas vezes dou comigo, porque o meu corretor, agora é de acordo com o acordo ortográfico, que diz que eu estou a escrever mal, e, por exemplo, uma coisa que eu não consigo fazer, é quando eu digo, ele fora, ele fora, um grande homem, eu não consigo escrever, sem acento, sou complexo, é pá, não me faz sentido, vai ser, eu sei, mas é daquelas que estão erradas, há muito tempo, é daquelas que estão erradas, há muito tempo, não, porque era necessário, de fato, eu penso que era necessário, fazer uma revisão, do acordo ortográfico, mas não, não, não é um mau exemplo, porque é um exemplo que eu uso todos os dias, eu neste momento estou a escrever um romance, que é basicamente no pretérito perfeito, estás a perceber, e cada vez que uso fora, eu não consigo usar fora, sem pôr-lhe o centro de circunflexo, porque, se não, confunde-se com fora, que vem logo a seguir, estás a ver, pá, é horrível, até em termos, da língua, quer dizer, quando escreves, mas não estamos aqui a discutir isso, o que eu queria, de facto, propor aqui, é que fosse feita essa comissão, uma comissão que pudesse fazer uma edição do Camilo Peçanha, uma última edição, digamos assim, voltar a investigar tudo, passar nisto, sei lá, seis meses, um ano, de investigação, e daqui a um ano, ou seja, em 1917, nós podemos fazer uma nova edição do Camilo Peçanha, ou duas edições do Camilo Peçanha, que eu acho que iriam ser duas, se calhar, uma, de facto, imudita, pá, 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 se calhar em papel bíblia, não sei, uma coisa que tivesse as versões todas, que tivesse as variantes todas, que tivesse não sei o quê, e depois, talvez uma versão popular, de divulgação, em paperback, para que eu pudesse andar com o livro do Camilo Peçanha no bolso, não é? Para ser uma bíblia, como dizia o António Ferro, a nossa geração tem um missal, isto disse o António Ferro em 1928, e o missal era este livro, era a clépsida do Camilo Peçanha. O que é um missal? O missal é o que nos orienta ao espírito, não é? E não só o espírito, como as práticas, portanto, é um livro muito importante, Camilo Peçanha é um dos poetas mais importantes, da poesia portuguesa do século XX, mestre de Fernando Pessoa, mestre de Mário e Sá Carneiro, Fernando Pessoa e Sá Carneiro são um dos poetas mais importantes do mundo, da sua época, o Fernando Pessoa já foi reconhecido, Sá Carneiro não, porque é mais complexo, é mais difícil de traduzir, etc, etc. Fernando Pessoa é muito óbvio, a pessoa tem coisas fácil de traduzir, fácil de perceber, o livro do Desassossego, o Alvaro de Campos, coisas mais diretas, mas o Mário de Sá Carneiro, enfim, mais complicado. Mas, de qualquer modo, são dois grandes poetas, os dois grandes poetas da primeira metade do século XX português, e que tomaram Camilo Peçanha como um grande mestre, como diz o Fernando Pessoa, uma coisa muito bonita, que é, ensinou-nos a ter o coração nas mãos e não falar sobre ele, mas falar sobre o facto de o termos nas mãos. Este distanciamento da poesia em relação aos próprios sentimentos, a capacidade de exprimir os sentimentos, mas não os meus sentimentos, mas os sentimentos que eu vejo os meus fora de mim. Isto é muito importante, que é para nós não estarmos aqui e tentar lamentarmos sobre a nossa vidinha, mas sim a escrever sentimentos que têm a ver com todos, ou que têm a ver com alguma universalidade, e que só é possível de atingir quando nós a observamos fora de nós. Portanto, a capacidade que o poeta tem, e não tinha, de ultrapassar os seus próprios problemas e escrever de acordo com aquilo que o coração lhe dita quando está nas suas mãos e não dentro do peito. E estar nas mãos, como diz o Pessoa, é muito importante. O Pessoa, aliás, nesse mesmo texto, diz que o Antérgico de Cantal libertou a poesia dos idiotas, o que foi um alívio, de facto, porque libertou-nos daquela poesia de Salão, não é? Poesia de Salão, que o Peçanha, portanto, ataca nos seus livros também, nos seus pequenos ensaios, a poesia de Salão. E é uma poesia que, é uma poesia, o que é que esta poesia pretende? É muito interessante isto, porque é, tem a ver com o século XIX, tem a ver com o século XIX romântico, tem a ver com a ideia de que a poesia mudou o mundo, ou pior que isso, constrói o mundo. Portanto, o poeta constrói mundos, constrói mundos onde as pessoas vão beber, ou melhor, vão apascentar os seus rebanhos. Que rebanhos são estes? São as suas angústias, são as suas dúvidas, são as suas esperanças, é tudo. A poesia é isto, é onde as pessoas vão apascentar os rebanhos, por assim dizer. Onde vão beber, não quer dizer para se sossegarem, às vezes é para se desassossegarem. Às vezes, essa água, desse rio da poesia, é uma água alucinogénica, em que nos transforma noutros seres, esperemos nós. Porque é isso que vale a pena na poesia, é transformar-nos noutros seres, é que as palavras sejam alquímicas, transformem o nosso interior a absorvê-las, como dizia Rimbaud. Ok? Portanto, há uma há uma crença de que a poesia substituía de algum modo a religião. Isto é uma crença no século XIX, em que a religião acabou, não é? Por causa de demora imenso tempo a acabar. E hoje está para acabar e andamos aqui a levar bombas por causa de religião e de outras coisas. Mas demora imenso tempo. Mas na altura, no século XIX, já se tinha a ideia de que a religião estava a acabar. Então, a poesia surge como, digamos, como uma alternativa de contacto com o divino. O que é que há divino em nós? A capacidade de criar beleza. Então, se é a capacidade de criar beleza, a poesia é isso. É a capacidade de nós atingirmos o divino. Nós somos homens divinos quando criamos beleza. Eu sou um bom poeta, por exemplo, talvez no momento em que escreva, não tem a ver comigo. É um texto que está a ser construído desde o princípio da humanidade, que ultrapassa as civilizações, que vem da China, que vem da Pérsia, que vem da Índia, que vem da Arábia, que vem de todo lado. É o mesmo texto que está a ser escrito por todos os poetas. Não temos diferença uns com os outros. Cada um de nós está a escrever uma parte desse texto. É um texto contínuo, infinito, e que é, devia ser a Bíblia da humanidade. A Bíblia da humanidade devia ser o conjunto de todos os poemas que há uma vez que foram escritos. Seria uma Bíblia imensa, mas seria uma Bíblia belíssima, cheia de contradições, cheia de coisas que mostram como nós somos frágeis, de coisas que mostram que nós somos fortes, que mostram como nós não somos nada ou que somos tudo. E essa é a beleza da poesia que devia ser essa a nossa Bíblia, devia ser o conjunto dos poemas. Nós temos uma prateleira onde podemos ir saber tudo porque os poetas já o disseram. E está lá tudo. Vamos começar pelo Homero. Está lá tudo. Continuamos para os latinos. Está lá tudo. Na Eneida, no Horácio, no Ovidio. Vamos passar, passamos aquela longa noite da Idade Média que nós não temos grande acesso ao que foi escrito e deve ter sido escrito. Coisas fabulosas. Digo eu, entre o ano entre 300 e 900 depois de Cristo, essa grande noite europeia em que não se sabia nada. O que foi escrito nessa altura entre os sassanidas surgiu as teorias de Mani. Surgiram as igrejas mais fantásticas que nós hoje não sabemos. Surgiram cerca de 300, 400 igrejas que a Igreja Católica teve que destruir na altura. Imensa coisa foi queimada. Mas a poesia continua sempre. E isso não continua ali, continua a colar. Como é que vocês explicam que tantos chineses como ocidentais, como japoneses, como indianos, toda a gente tem poesia. Porquê? Porquê que as pessoas têm poesia? Porquê que os povos todos, não há um povo que não tenha poesia? Mesmo as tribos que vivem mais na Idade da Pedra, mais perto tecnologicamente da Idade da Pedra na Amazónia, têm cantos como poemas. Esta coisa de interpretar o mundo através da linguagem, de exprimir as sensações através da linguagem, é um universal da cultura. Não é uma coisa que seja só de uma civilização. Não é. Todas têm. Porquê? Porquê que os homens têm esta necessidade de se exprimir em cantos, de se exprimir em beleza? É a nossa parte mais bonita, não é? É a nossa parte que nos aproxima do divino. Se é que existe algum divino em nós. Mas nós temos esta ilusão de que existe algum divino, de que nós podemos ser melhor do que aquilo que somos. enfim, desculpem estas derivas. Voltando à vaca fria, que é o Ravenon à Nomeuton, em francês, que é mais bonito do que vacas. Para quem não gosta de vacas, ficamos com os carneiros. Portanto, o que eu proponho aqui no fim disto tudo, para não dizer que estamos aqui numa conversa estéreo, é exatamente a criação desta comissão. E devia ser uma fundação, como a Rui Cunha, ou como outra, ou o Instituto Cultural, ou não sei quem, a padrinhar um projeto destes. Que é um projeto fundamental para a cultura portuguesa em Macau, por um lado. Eu penso que para a cultura de Macau, em geral, porque não houve nenhum poeta, nem chinês, nem português, que tenha a importância que o Camilo Peçanha tem na literatura mundial. Hoje é reconhecido. Portanto, Macau devia aproveitar a existência deste poeta na sua terra para não ser apenas uma terra de casinos, uma terra de ignomínia, de prostituição, de jogo, de falta de droga, etc. Quer dizer, a miséria é que isto é, não é? Pronto, é que ainda por cima não é carne nem é peixe. Isto é assim uma coisa... Enfim, de qualquer modo, como eu disse ao chefe do executivo, a única saída para uma sociedade do jogo é uma sociedade do conhecimento e uma sociedade da beleza e da arte. Portanto, a única maneira que Macau tem de limpar, digamos, o seu lado negro, que é o lado onde vem o dinheiro, ui, que bom, e não custa nada a ninguém, portanto, cai do céu, era criar uma sociedade do conhecimento e uma sociedade das artes. Isto seria a saída para Macau. Esperemos que, esperemos que no futuro os governantes desta terra compreendam isto e que este ano, possa haver algum apoio de alguém para nos lembrarmos de Camilo Peçanha para o ano. Eu, ah, Aldo, entretanto, existia uma ideia, posso continuar ainda? Ok. Existia uma ideia que é fazer um museu Camilo Peçanha. Portanto, não é uma casa-museu, porque não há casa, a casa é aqui ao lado, era ali, aqui não, ali, onde estava o banco, onde está o banco HSBC, aquilo era um terreno onde havia um portão e havia uma casa retirada um bocadinho sobre a colina. Era a casa do Camilo Peçanha. Era aí. Portanto, como não há casa, a casa foi destruída, portanto, não se pode fazer uma casa-museu, mas pode-se fazer um museu. O meu modelo seria o museu Kafka, por exemplo, que existe na República Checa, em Praga, que é o excelente museu. Não têm peças originais, porque o Kafka não deixou nada, mas, no entanto, está lá um museu fantástico em que nós percebemos, primeiro, quem foi Kafka, qual foi a sua vida, qual o ambiente intelectual em que ele se moveu. Aprendi coisas geniais naquele museu. Aprendi, por exemplo, que o Einstein, o Freud, o Maxxer, o amigo do Kafka, mais outros judeus famosos se reuniam todos em Praga numa casa chamada a Casa do Unicórnio, que era de uma senhora rica que os convidava para ir tomar uns copos e não sei o quê. Eles reuniam-se todos ali. Estão a ver o que é o Einstein e o Freud juntos, sob o mesmo teto, mais o Kafka e o Maxxer. Isto passou-se. Isto é giro. Vê-se lá, vê-se os documentos, vê-se... Eles falam também, por exemplo, da importância dos judeus alemães na cultura europeia na época. Os judeus de língua alemã, que tinham uma importância enorme, que foi destruída com o advento do nazismo, mas que até aí tinha uma importância muito grande. Ou seja, nós sabemos o que é, vemos o que é a praga do tempo do Kafka, que era exatamente isso que se devia fazer aqui. Portanto, Mutatis Mutantis, Macau, Camilo Peçanha, a época de Camilo Peçanha, os autógrafos de Camilo Peçanha, as mulheres de Camilo Peçanha, eventualmente, a prática judiciária, a prática professora aldeia, letiva, etc, etc. Havia imensas hipóteses de fazer aqui coisas, não sei o quê, assim se quisesse. Portanto, e penso que é a nossa obrigação, enquanto comunidade portuguesa, e agora deixemos de... No fundo, não há uma biografia. Não há uma biografia completa, há uma coisa de António Dias Miguel, que é assim, pronto, meio incompleta. Pronto, o que eu digo é isto, deixemos de tretas e de pedir dinheiro ao governo, etc, etc. E é assim, esta comunidade portuguesa não tem dinheiro para isto? Falem com os vossos maiores. Maiores? Tem massa. E, é assim, é uma vergonha não gastarem o quê? 50 milhões? O que é isso? Para esta gente? Os nossos maiores. Os gajos ricos. Advorados. Essas pessoas têm muito dinheiro, que não sabem o que fazer ao dinheiro, não têm projetos na vida, sequer. É assim, tenham um projeto, que é, deixam o seu nome ligado ao nome de Camilo Peçanha, paguem este museu. É um desafio que eu deixo aqui. Paguem este museu, tenham vergonha na cara. Quer dizer, tenham, tenham desejos de imortalidade, que não seja só ser rico, porque amanhã estão esquecidos de toda a gente. É assim, e deem dinheiro para isto. Quer dizer, deem dinheiro para fazer o museu de Camilo Peçanha, compreem uma casa, compreem um espaço, esqueçam o governo, que façam por si. Estou farto desta coisa, do aí dá cá, dá cá, dá cá, não dá ou não faço? Pá, para o meu Deus, se eu pensasse assim, nunca tinha feito nada. Se eu estivesse a pensar, só faço com o apoio do governo, nunca tinha feito nada na vida. Quer dizer, continuava aqui, expulso pelo governo português, quando cá estava o governo português. Já nem estava cá. Se eu estivesse pendente do governo, nem estava cá. portanto é assim, eu penso que a nossa comunidade tinha a obrigação de investir neste projeto, o Museu Camilo Peçanha, que transformasse Camilo Peçanha num ícone de Macau, numa presença, pronto, no grande exemplo, se quisermos, ou no exemplo poético da presença portuguesa em Macau. E eu penso que ele tem todas as características para isso, basta ver a cara dele, não é? Isto é um excelente, isto é um excelente ícone, não é? Não é o melhor que isto, é difícil. Pronto, e agora, como isto é uma conversa, desculpem esta minha informalidade, mas penso que chega, não é? Ok, muito obrigado, desculpa. Depois desta intervenção com o brilhantismo e o dinamismo que nós reconhecemos sempre no Carlos, eu falaria só sobre o que eu penso numa edição. Eu acho que é impossível pensar numa edição definitiva do Camilo de Senha, porque se encontrará sempre situações novas e eu voltando ao Paulo Franchetti, o Paulo Franchetti escreveu, o Paulo Franchetti é um ensaísta, um escritor e um académico brasileiro que preparou, que tinha um texto para ser publicado no Colóquio de Artes de 1999, um colóquio de artes que seria dedicado a Macau. Isto não se concretizou e uns anos depois ele publicou um texto em que desanda na Bárbara se faz diário e depois no António Barahona da Fonseca ele terá seguido as pisadas. Porque não respeitaram o texto, porque fizeram introduções, fizeram mais interpretações e por aí adiante. Trata muito mal a Bárbara, trata pior ainda o António Barahona que ao contrário do que aqui foi dito é um homem excêntrico, é um louco, é, converteu-se ao islamismo. Já o catolicismo. Mas não é um poeta, que foi a grande paixão de Eunice Menos, casaram os dois pelo islamismo e foram viver para uma ilha deserta. Portanto, é um homem louco, não é um poeta menor, não é um poeta menor, é um poeta do grupo do Café Gel, do Cesarini, do Henrique Leiria, de uma série de gente com alguma qualidade, mas o que é um facto é que o Franchetti desenca neles e faz um elogio deste trabalho do Cássio Marazé e do Rui Cascais. Portanto, é difícil, é difícil fazer uma edição sem estas limitações. Aliás, em 2006, o Livros Horizonte faz uma edição da Clepsidra com perfácio e fixação de texto do Daniel Pires e, curiosamente, apesar deste desencanso na Spadiari, em 2014, a Imprensa Nacional Casa da Moeda faz uma edição dirigida pelo professor Carlos Reis com a intervenção da Spadiari. Portanto, não tomaram muito em conta estas considerações. O que eu penso que se pode fazer e, sobretudo, pegando no facto de ser os 150 anos, assinalar os 150 anos, fazer o possível, fazer, eu agora estou numa de várias edições com uma caixinha com vários volumes, fazer, de facto, um grande volume de um aparato crítico sobre a obra do Peçanha, sobre as várias edições da Clepsidra e, ao longo dos anos, são mais de 40. Só a Ática, com a intervenção do João Castro tem oito edições da Clepsidra. Chamar-lhe Clepsidra ou não, pode-se manter, embora seja discutível que o nome de Clepsidra não é dado pelo Peçanha, até porque põe-se em causa que ele tivesse autorizado ou tivesse tido conhecimento que a edição ia sair, mas, de facto, a poesia, o Poemas, como, aliás, fala aqui o Carlos, a poesia do Peçanha e, sobretudo, também os textos em prosa do Peçanha. Em 1943, salvo erro, em 1943, parece, a Agência Geral das Colónias faz isso. Faz uma antologia do estudo que ele faz sobre a civilização chinesa para o prefácio do livro do Moraes Palha. Faz um texto sobre o Macau e o Gruta de Camões que ele publicou no jornal. Mas faz várias coisas, literatura chinesa, as oito ideologias chinesas, as vozes do deserto, a legenda budista, sobre as estéticas chinesas, sobre as estabilidades do estudo, etc. Portanto, toda a obra do Camilo Peçanha e, se possível, também uma biografia, um volume com uma biografia do Peçanha na sua passagem pelo Liceu, na sua passagem com documentação interessantíssima pela Conservatória do Registro Predial em que ele é próprio que a mão dele fazia os alvos, ou como é que se pode chamar, e depois tudo o resto. Como juízo. Como juízo também e tal. Portanto, isso tudo dá uma excelente biografia. Portanto, esses vários volumes de tudo o que seja assinalarão aos 150 anos com a preocupação de ser o mais rigoroso possível, mas não tendo a pretensão de ser definitivo, porque eu acho que não se é definitivo. Recordo, como curiosidade, que quando se comemoraram 100 anos da morte do Peçanha, uma mulher que era do nascimento do Peçanha, uma mulher que era uma mulher do Estado Novo, a Esther de Lemos, que era uma ensaísta e, sobretudo, muito ligada à literatura infantil, ao juvenil, que se formou em filologia românica e que depois quis fazer doutoramento, mas entrou em conflito com orientador, que era o professor Jacinto Prato Coelho, o homem que presidia a Associação de Escritores quando o Andino ganhou o prêmio, daí se percebe. Portanto, a Esther de Lemos era deputada na Assembleia Nacional entre 65 e 69 e em 67 ela recordou que se devia celebrar os 100 anos do Camilo Peçanha. Portanto, com o capo que é um prédio de nós celebrarmos os 150 anos. Julgo que o perfil editorial seria este. Portanto, um volume com um aparato crítico inclusive abordando as várias edições e até fazendo uma crítica das várias edições toda a obra do Peçanha quer em prosa quer em verso e uma biografia desenvolvida o mais possível. Eu acho que sim, eu acho que isso devia ser e neste caso não com os mecenas privados mas acho que o Instituto Cultural tem a obrigação ao Instituto Cultural ou se houver uma comissão a Fundação Macau acho que isto não levantará qualquer problema e ver-se a arrancar com isso. Posso acrescentar alguma coisa? Eu só queria dizer que isto não foi combinado não é? O Carlos saiu-se com esta. Eu nem sabia outro dia de 10 de junho e portanto esta ideia é minha que é para me ver livre disto. A ideia da conferência já estava arranjada portanto isto são construções dele. Isto é uma proposta para os outros. Exato. Eu estou de acordo com o Beltrão penso que enfim faria sentido fazer uma série um conjunto de trabalhos sólidos reunindo toda a informação e todos os textos que pertencem aliás o António Quadros já sabe um pouco disso. Sim, o próprio Daniel Pires tem uma fotobiografia muitíssimo bem feita. O Rogério tem razão que é podia-se fazer uma coleção daquelas com uma caixa que tinha os textos em prosa os textos em verso os textos críticos os textos não sei o quê. Eu quero fazer outra eu quero fazer uma porque as pessoas possam andar com ela no bolso só com os poemas assim. Não, para as pessoas que tirem. Não, para andar com ele. Não é... Pronto, depois os estudiosos vão ler as outras. Agora, eu quero uma assim, para espetar na cara dos estudantes da escola portuguesa. Olha, toma lá. Levas para cá. Ah, não quero isto e tal. É pá, não interessa porque cabe no bolso. Amanhã, talvez leias um que já começas a chorar quando perceberes. Não, isto é verdade. Basta um em dez querem saber que já é muito. Já é muito. Mas isto tem que ser também. Tem que se fazer uma edição deste tipo. Marginal, toda preta. Horrível. Ok. Independentemente disso. Eu penso que nunca haverá uma versão definitiva. Nem é possível. Isto para ti. Não há uma versão definitiva porque falta a de 1920. Pois, faltava a de 20. Faltava a de 20 que eu não tive acesso. Exatamente. Mas pelos vistos não há nada na de 20 novo. Segundo o Daniel Pires. Mas isto teria que ser comprovado. Segundo o Daniel Pires. Por outro lado, até que ponto é que a ordem é esta que não é que nós poderíamos... Essa é uma questão importante. Como é que nós poderíamos determinar isto? Qual é a ordem? Pois. É que não há uma ordem definitiva. Que ordem é que eu pudei aqui? Basicamente, cronológica de aparecimento. Há quem não concorde. O que eu fiz foi primeiro a Clepsidra, o que saiu e depois o que foi saindo. É um dos pontos de discórdia. Há quem ache que o que deve finalizar é o poema final. Que há uma indicação do Peçanha, de facto, para ser esse poema que finaliza o livro. Não é? O poema final. Que não se chama final, mas que a gente chama final por uma questão de facilidade. Portanto, eu até dividi isto. Acaba em que ele começa por ocorres virtuais que jazem subterrâneas, folgações azuis, vermelhos de hemoptise, etc. E que acaba com adormecei, não suspireis, não respireis. Acaba com este verso em gelo e que, de facto, é um belo verso para acabar um livro. No entanto, é assim que acaba a Clepsidra. Depois, outros poemas. Nós optámos por isto, a seguir por os outros poemas que não vinham na Clepsidra. Portanto, o que não é cronológico porque, por exemplo, o Poema de Desejos, que é o que abre os outros poemas, é anterior à própria Clepsidra. É um dos poemas que ele escreveu em Coimbra. Só que não foram publicados na Clepsidra. O que é que eu vou fazer? Vou pô-lo no princípio? Se calhar. Não sei. A comissão que decida. A comissão, o historiador, o investigador de letras, não sei o quê, que decidam. Eu simplesmente tive a sorte de descobrir que ele tinha feito estas emendas. Por exemplo, olha aqui está. Castelo Dóbitos. Castelo Dóbitos. Olha, um poema chamado Castelo Dóbitos. O Pesanha risca o título. Não quero o título. Como foi? Ainda não disse nada. Está com medo. a gente depois fala. Pronto. Enfim. Obrigado. Eu, por mim, está tudo bem. Não... Só gostava que isto tudo fosse mais divulgado porque eu acho que a nossa comunidade portuguesa em Macau precisamos de referências. Precisamos de referências culturais, precisamos de referências que nos prendam à terra, que nos façam sentir orgulhosos da terra, que nos identifiquem com esta terra também. Deixem-me só lembrar uma série de coisas. Ok. Há a pintura do Nuno Barreto sobre o Camilo Pesanha. Há os desenhos do Carlos Marreis sobre o Camilo Pesanha. Há as obras do Maestro Simão Barreto sobre o Camilo Pesanha. Isto é de há 10 anos. Do Filipe Neri, do Lopes Graça sobre o Camilo Pesanha. Não, eu estou a falar da música. Pedro Barreres pinta. Música. Ah, muito bom. A composição. Porém, eu estou a fazer cinco conferências. Há, tanto quanto eu sei, um documentário do José Albuciabra que eu nunca vi, mas gostaria muito de ver. Há um com o Fernando. Não, não. Esse é do Francisco Marreis. Francisco Marreis. José Albuciabra terá feito um documentário que é O Poeta e o Exílio. Eu nunca vi. Seria interessantíssimo. Mas a obra que o José Albuciabra tem sobre o Camilo Pesanha merece reflexão. Exatamente. Merece reflexão. que as coisas mais importantes escritas sobre ele é do José Albuciabra. Exatamente. Há todo o manancial de Pesanha, não é? Todos os trabalhos também devem ter que ser algo de crítica. Sim, o próprio António Dias Miguel, o Lugos Passimões, o Lugos Passimões, mais 300 páginas sobre o Pesanha. Tudo isso merecia uma reflexão. Há muitíssimo material para trabalhar não só os textos do Pesanha em si, porque vamos andar eternamente nisto, mas tudo é aquilo que eu dizia no início. E muito material gráfico para o museu. Pois há. Aqueles textos da conservatória do registro perdial, as intervenções no liceu, a documentação que há. Há muita coisa. Há muita coisa. E uma pesquisa não foi mais da época. Diga isso. O que me disseram logo foi não vale a pena fazermos museus se não há peças originais. Bom, eu já não digo mais nada. Portanto, há várias coisas. Eu calmo. Já não há concepções de museus. Eu calmo. Eu calmo. Não vale a pena. Há determinados argumentos contra os quais nós não temos argumentos porque são tão básicos, tão estúpidos, que eu não vou descer ao ponto de argumentar contra eles. Desculpem. Estou velho. Estou tenho paciência. Já podia ter feito isso. falar agora com a assistência também. Sim, vou fazer perguntas. Podem intervir e dêem. Ah. Ah, as no Museu Mochado Castro, etc., da coleção de arte chinesa. Vá, e vou dizer mais. Por exemplo, o Novikov, uma vez que eu peguei de mim como postal, mostrou uma parte de trás e disse que foi escrito por Camilo Peçanha. Era verdade. A letra era do Camilo Peçanha. Pá, alguém que lhe o compre? Eu não, eu venho para vender a minha, eu não tinha dinheiro para comprar aquilo. Há coisas. Assim, houvesse interesse, as coisas aparecem. Percebes? E temos isto que, o Museu Mochado Castro, pá, etc, etc. E temos o inventário e tudo. E não é isso. E não é fundamental para fazer um museu sobre uma pessoa ter peças originais. Não é fundamental. Não é fundamental. Se não podes fazer uma pessoa sobre Afonso Henriques, vais fazer o quê? Peças originais, no tempo de Afonso Henriques, não tens uma. Tens a espada, talvez consorte. É uma reconstrução etical, etc. Tem que se ir fazendo. Tem que se ir fazendo. O que há? E os autógrafos existem, podem ser reproduzidos, mesmo que a biblioteca não nos queira dar os originais. O original não dá. Mas uma boa fotografia de um original é melhor que um original. Até se consegue limpar aquelas partes que não se lê e servem. Pai, eu no Museu do Cáfrica com originais é que eu vi do Cáfrica. É a biblioteca nacional? Zero. Zero. Não há. É a biblioteca nacional tem fotografias também. O que lá está é tudo coisas, enfim, mas deixei de gostar do museu, deixei de perceber o que era. Não. Quer dizer, a questão é fazer uma homenagem à pessoa. Mas não é só a ele. É só a pessoa. É a cidade da época dele. Porque isso é que é importante. É nós percebermos a cultura de Macau naquele tempo, o que é que aqui se passava, quem eram as pessoas, quais eram as tertúlias, tudo isso estaria nesse museu. A Macau de Camilo de Senha. O património literário de Macau. E não só literário, literário e cultural. Tínhamos que ir ao Venceslau de Moraes na mesma época. Tínhamos que ir ao Sumiá de Senna. Não. Não é só do lado português, também do lado chinês. E buscar qual era o próprio José Vicente Jorge, etc, etc. O museu seria completíssimo. Quer dizer, não temos falta de material, por assim dizer. Bom, perguntas? Perguntas. Eu lembro-me que quando cheguei a Macau em 1994, eu fui conservador do registro perdiado, vim para cá para essa função e a coisa que mais me deixou de queixo caído foi ver os escritos à mão, os registros, as descrições perdiais, as inscrições e algumas anotações manuais à margem dos livros. E muitos poemas, alguns poemas escritos a lápis, em alguns documentos. Sério? Na conservatória? Sim, sim. Mas isso está... Só que hoje não sei se está acerto. Hoje não sei se está acerto. Já temos inéditos. Exatamente. Se calhar temos inéditos. Agora, eu não sei se ainda estão no mesmo local em que eu os vi, porque houve mudança de instalações. Hoje há dificuldade de acesso. Hoje há uma imensa dificuldade de acesso porque há uma coisa que ninguém percebe que é a proteção de dados pessoais. Não, mas não é isso. E que isso aplica-se. Mas isso mesmo, não sabem quantos anos isso aplica-se até aos 200 anos. Peço desculpa, mas neste caso concreto não é só isso. Não é só uma questão de proteção de dados pessoais. É uma questão do próprio património, do livro em si. Quando saiu o atual Código do Registro Perdial, uma das grandes preocupações nossas foi de que os livros não podem ser manuseados pelo público. Têm que estar sob reserva. Podem-se tirar fotocópias, mas ninguém pode mexer porque a conservatória do Registro Perdial talvez tenha sido, talvez seja, a repartição pública de Macau que mais devassada tem sido. E em certo momento histórico foi... E as obras públicas, cada vez que mudavam... Talvez, sim. Cada vez que mudava perdia-se uma parte dos... Agora, isso tem uma solução que Macau tem condições para fazer, que é digitalizar. Há imensos anos que se andam a dizer... Não, o Registro está digitalizado. Por isso é que eu digo que os livros estão num local e já não está... Tem que haver investigadores que vão investigar. E tem que estar num sítio qualquer com facilidade de acesso de página da internet. Nós não temos uma espécie de... Como é que se chama aquilo? Não sei o que de estudos portugueses na universidade. Não sei se temos ou não. Ouvi dizer que havia um curso de estudos portugueses na universidade. Onde é que estão os investigadores? Ah, espera aí, a universidade não é para investigar, é para ganhar dinheiro. Ah, está bem, já percebi, ok. A judiciária... Não, é que eu não conheço investigadores, eu estou a ver todos os investigadores. Isto é um repto que eu lanço. Nós não vejo nenhum aqui. Há aqui algum professor universitário? Há várias, várias. Não, não vejo nenhum. Olha só eu. Não, a Isabel está noutro sítio, não está no Marcas. Não é professor universitário? Não, é, mas não está no Marcas. Bom, é... Já agora deixe-me só concluir com uma pergunta. Não, não... Ou com uma questão que eu lanço aqui para a reflexão. eu julgo saber que ainda está de pé uma pretensão, não sei vinda de quem. Sei que em Portugal se está neste momento a pensar em requisitar ao governo de Macau os restos mortais do Camilo do Seca. Já morreu. Não sei se ainda está de pé ou não. Já morreu. Havia uma pretensão na internet. Não, não, houve uma série de intelectuais portugueses que aventaram essa ideia a família a família disse não acabou a história e eu, aliás, acho que sobre isso é incrível, quer dizer, pelos ossos primeiro a logo. eu essa última parte não sabia, portanto, concluí a minha intervenção. Exato. Não, não... Foi... Evidentemente que haverá sempre pessoas que pegam esses projetos. É preciso ter condições e não é para o ano que tu tens isso feito. É impossível porque é preciso que as pessoas não fizessem mais nada. O ano não dá tempo. Seria preciso realmente constituir equipas equipas de gente empenhada, de gente competente, mas obviamente paga para isso porque as pessoas não vivem do ar, não é? E portanto, isso é um trabalho que... Será que ser um trabalho? O trabalho nunca vai ser feito. Não, pode ser. Não vai. Mas podem parcialmente ir fazendo coisas... Não, eu não acredito. Mas se acontecer eu fico todo satisfeito. Mas não acredito que vai acontecer. Mais perguntas. Mais perguntas. Uma das melhores maneiras de a gente não fazer nada é dizer que é muito difícil é muito complicado. Porque daí, olha, não deixa lá. Fazem os vindores. Há muita gente assim, mas nem toda a gente é assim. Mas nesse caso é um bocado daquilo que eu estava a dizer. Eu estou plenamente convencida, eu ano nisto há 30 anos, eu estou plenamente convencida de que não se pode dizer que as coisas não existem, que elas hão de estarem a algum lado. Não havendo investigação, não se sabendo, eu continuo a dizer e, por exemplo, eu continuo a ir atrás de escritores maquienses que podem não estar em Macau. Eu tenho a certeza que existem. Não me digam que não existem escritores maquienses porque eles existem. Bacos fala-se sempre dos mesmos. Cílio, desculpa lá uma coisa. Nós estamos nos 90 anos da morte de Camilo Pessanha para o ano são os 150 anos do nascimento. Desculpa lá. A Faculdade de Letras em Macau não tinha a obrigação de ter lançado essa investigação? Não tinha a obrigação de ter feito isto? Isto é o ano que senha? E ter posto os alunos, toda a gente a investigar nesta área? Sou eu que sou um diretor de jornal? Ou é a Tereza? Não, é assim. Onde é que estão as instituições que pensam? Quem é que pensa nesta terra? Não há. Ah! Pois, eu pronto. Ok. Eu concordo, por isso é que nós estamos aqui. Então está bem. Para picar. Acordo plenamente contigo. Mas temos que chamar a atenção. Mas temos que chamar a atenção para isto. Eu acho que de tudo o que foi dito aí que esta questão da criação do museu que é uma coisa muito importante porque é uma coisa física que pode atrair uma série de investigadores ligação com universidades e não sei o que e tal. Sabemos também na verdade estar à espera que as universidades em Macau façam esse tipo de coisas que também não fazem. Para já não sei se há uma universidade em Macau porque acho que é na Ilha da Montanha já é de lá de lá. É mais para estudos chineses. Imagino, não sei. E não se faz. Fazem-se outras coisas. E isso é muito importante, penso eu, criar esse tal museu. A questão de peças ou não peças é ridículo. Porquê? Pela simples razão de que nunca vi tanto museu em Macau como neste momento. O Estudo Cultural faz um museu 15 em 15 dias para gastar 800 milhões e não sei o que arranjar uma casa depois de um professor que passou por aqui para endurar só umas coisas que ele desenhou e o outro que é general também não via nada mas foi só uma estátua dele com criança ao colo e outro não sei o que e tal. Compreendo que Macau quer ter uma identidade própria e que essa parte chinesa de Macau também é importante. Mas há a identidade própria de Macau que é com outra componente que é componente portuguesa que também é importante. Acho que aqui devíamos utilizar aquilo que utilizam no fim de contas as comunidades de imigrantes digamos assim em todo o mundo e que se vê hoje em dia na televisão que há um grande contacto com isso e não sei o que. Há iniciativas magníficas sobre isso sobre a cultura portuguesa sobre tudo isso. E é a sociedade civil que lá está. Não é o governo francês que vai pagar isto ou aquilo. Agora mas eu ando a dizer isto há anos há anos só que eu não vejo aqui em Macau também e agora é para a nossa parte não é a parte de não querem não fazem não sei o que. Onde é que está essa sociedade civil? Uma vez perguntaram-me numa entrevista não sei se sou o teu jornal de jornal qualquer ainda antes do ano e qualquer coisa sobre a comunidade portuguesa em Macau e eu perguntei qual comunidade portuguesa mas há alguma comunidade portuguesa e respondi só assim porque eu acho que também não há quer dizer há algumas pessoas que pensam nestas coisas que sentem estas coisas que não sei o que mas depois no conjunto dessa dita comunidade não sei até que ponto é que haja alguma força alguma vontade se querem fazer coisas nesse sentido mas alguém tem que começar porque isto também é assim acho que primeiro vamos dizer e depois vamos ver o que é que dá mas temos que ter consciência disto essas coisas de isso cai cai não há objeto os objetos aparecem depois quando se faz um museu eles vêm depois percebes também havia um museu que ia ser criado sobre os Macaenses e também já também não é porque também já não pode ser não é que não era e não é que é também avança e recua avança e recua os outros são sem feitos também é bom já haver uma série de museus espalhados aí para as avenidas todas que é para também se poder dizer bota agora a gente também pode ter um não é pá mas é assim eu sempre achei que este museu devia ser feito pela sociedade civil sim 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 que era sabe para quê para ser independente mas é que eu acho que devia ser mesmo feito não foi para a sua sobrevivência então depois está bem depois de estar a funcionar até devíamos dizer ao governo é pá dá-se um bocado por ano para meter isto a funcionar mas ser feito pela nossa comunidade ser assumido pela nossa comunidade eu diria assim 80 milhões chegava até é demais se calhar 50 já chegava estás a perceber para comprar um espaço e para fazer um museu se calhar chegava e eu olho para a nossa comunidade e digo assim eu vejo pessoas para quem isto não é nada e que tem obrigações morais e não só morais esotéricas de o fazer não desculpa desculpa eu sou um profano eu sou um profano e estou aqui a defender o iniciado se tivessem vergonha na cara estavam aqui sentados a defender o seu irmão que não estão estás a perceber eu digo-lhes isto não gostam de ouvir mas digo digo aqui digo na televisão e digo-lhes na cara não têm vergonha nenhuma são os gás dos interesses não são os gás da cultura nem da sabedoria e isso é uma pena isso é uma pena porque no tempo do Camilo Pessanha não era assim quem lá estava sentado naquele tempo se calhar na mesma sala eram pessoas de bem com noção do que era a cultura e a defender a cultura aqui estás a perceber que eram todos de bem ou não ponhamos no fogo? não eram todos de bem não ponhamos no fogo está bem deixa-me inventar um bocadinho também deixa-me inventar um bocadinho caro lindo essa é boa mas também tinham inimigos muito mais fortes há um sinólogo muito considerado que se for à conservatória do registro perdial tem lá indicações de que emprestava dinheiro a juros e que era a geótica Silva Mendes não, Silva Mendes é Vicente Jorge está bem pronto ninguém aqui ninguém aqui não, mas é assim até a Tongsitong no outro dia dei por mim a ver os jornais antigos de Macau e vejo isto num anúncio da Tongsitong no jornal português hoje vai haver uma conferência sobre Confúcio com grandes especialistas chineses que vêm de Pequim não sei o que falar a Macau nos anos 30 ok a Tongsitong trazia especialistas chineses em Confúcio para fazer conferências em Macau hoje faz o que? ok portanto está tudo bem não é? eu continuo a dizer Fernando deixa lá o governo temos que ser nós tem que ser as associações portuguesas tem que ser pessoas individuais portuguesas com meios a patrocinar isto até para garantir a imortalidade é só isto o que eu vos garanto é se vocês pagarem isto garante-vos a imortalidade do vosso nome fica aqui ligado a isto opa andas a converter almas não andas a converter almas mas é assim eu pergunto-me quem é que a gente hoje se lembra que esteve em Macau opa é assim foi pessoas que deixaram algum alguma coisa na história além além da imortalidade pode também conceder-lhe um bocado terreno na lua por exemplo ah isso eu dou tudo em Marte até se for preciso bom manda alguma intervenção então vamos ver o que já chega está muito obrigada está muito obrigado a todos é muito mal até à próxima desculpem lá até 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 tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto